Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Um motorista de 23 anos passou mal ao volante. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. Isso aconteceu na Avenida Padre Francis Cletos Coques, ali na zona oeste da cidade, chegando já à universidade. É ali próximo ao residencial Paineiras. Foi ontem à tarde, olha o tamanho da pancada, ele passou mal, coitado do rapaz, hein? A polícia militar esteve no local, o motorista e a passageira ficaram feridos. Olha só, é bem ali em cima, quando você passa pela PUC e vai descer para o outro bairro. Foi bem naquele topo ali. Tem até sangue no veículo. A PM disse que o motorista Rafael seguia em direção ao bairro Maria Imaculada. E de frente ao posto de saúde, o Rafael teria desmaiado, ao volante, segundo ele, sofreu um apagão e isso pode ter feito com que ele... Aliás, ele bateu por causa disso, mas ele disse, olha só que interessante a fala dele, ele faz uso, segundo o Rafael, ele faz uso de medicamento controlado. Segundo ele, ele toma o diazepam, é um medicamento controlado. O carro, sem ninguém ali no volante, acabou atravessando a pista e acabou batendo naquela mureta ali. Imagina o tamanho da pancada, né? Ali é um muro do Demai, né? Deixou ter um buraco na frente do veículo. Estragou bastante o carro dele. Bom, ele sofreu pequenas escoriações na cabeça, teve alguns dentes quebrados, mas no tamanho da pancada quebrou até um dente. Ele bateu com a boca no volante e olha que certamente estava de cinto. A passageira, a Graziella, de 20 anos, teve escoriações na testa e no queixo. E ela também bateu com a cabeça no parabrisas do carro. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para atendimento na Santa Casa. Ainda segundo a Polícia Militar, o carro estava com a documentação irregular e foi removido para o pátio credenciado do Detran. Agora vamos ter que correr atrás da documentação do veículo. A Zona Oeste com muitos acidentes ultimamente, né, gente?